Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Caetano, sou professor de barbearia e também sou barbeiro. Se vocês querem se especializar no mundo da barbearia, não se esqueçam de acessar meu curso de barbeiro online, que é um curso bem completo, que ele vai desde o básico até a parte avançada. Legal? E nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre um dos terrores do barbeiro, que é como cortar um cabelo de criança. Dicas simples e que vão fazer diferença no dia a dia de vocês. Bora lá! Uma das piores situações pro barbeiro é quando tu chega na tua barbearia e de repente entra uma criança apavorada, desesperada, chorando e ninguém consegue controlar. Como é que a gente trabalha esse tipo de criança? A primeira dica que eu dou pra vocês é o seguinte, por experiência própria, quando a criança vem com a mãe, na maioria das vezes é o pior cenário possível. Então se vocês puderem instruir o cliente de vocês a vir a criança junto com o pai, isso faz toda a diferença. Porque geralmente quando a criança vem com a mãe, tem toda aquela questão da mãe, fica muito vulnerável e tal, e se apoia na mãe e a gente não consegue cortar o cabelo da criança porque ela fica naquela situação que tá sempre chorando. Então de preferência que a criança venha com o pai, que é muito melhor e muito mais fácil com o barbeiro, porque a gente tem o controle da criança, ela fica mais paradinha. Obviamente não vai funcionar pra toda criança. O outro ponto que vocês também tem que fazer é o seguinte, insistir mesmo. Algumas crianças a gente vence no cansaço de ficar insistindo, 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 até a hora que ela cansa e para de chorar ou fica chorando, mas continua parada, porque desiste da situação. O outro ponto que pra mim é o mais importante de todos, vocês tem que mostrar quem é que manda na situação. Vocês tem que mostrar que a criança precisa obedecer. Não é obviamente berrar com a criança, dar uma bronca na criança, mas é mostrar firmeza, mostrar postura e tentar convencer essa criança e dominar essa criança pra que ela fique de maneira parada. O outro ponto é que quando vocês forem cortar o cabelo da criança, vocês devem começar sempre pelo acabamento. Por que pelo acabamento? Porque se tu vai cortar um cabelo, tu corta o cabelo todo perfeito, mas na hora do acabamento tu erras, fica muito mais nítido que tu errou. Agora, se tu faz o acabamento e tu deixa ele perfeito e tem algum erro no corte, não tem problema, vai passar despercebido. E como a criança no começo ela tende a estar muito mais tranquila, então é ideal que vocês façam o acabamento, porque o acabamento é detalhe, né? Qualquer errinho pode comprometer. Obviamente se a criança chegar já muito enérgica, já querendo chorar ou já chorando, aí não vale a pena começar pelo acabamento. Aí vocês façam outras coisas e tentam reverter a situação. Uma outra dica é saber o que a criança não gosta. Se ela não gosta de tesoura, se ela não gosta da maquininha de acabamento, ou se ela não gosta da máquina de corte. Sempre tem um ou outro que a criança tem um pouquinho mais de medo. Então busca jogar isso daí pro final, porque se tu jogar logo no começo a criança já fica desesperada e tu não consegue ter controle sobre ela. Uma outra dica bacana também que vocês podem usar é a seguinte, é cortar o cabelo da criança com o pai ou a mãe no colo, mas de preferência o pai. Então o que vocês fazem? Vocês botam uma capa no pai, senta ele, botam uma capa na criança e senta a criança. Aí sim vocês pedem pra que o pai ajude, puxe a cabeça pra cá, puxe a cabeça pra lá. É uma conversação ali pra que vocês consigam cortar o cabelo de criança. Requer um pouco mais de habilidade, requer um pouco mais de conhecimento de corte. Recapelo de criança, raramente vocês vão cortar o passo a passo certinho, né? Geralmente vai pegar uma mecha aqui, uma mecha lá no canto, de repente corta com a máquina do lado, volta pra mecha. Então tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Ah, Felipe, eu não gosto de cortar cabelo de criança. A maioria realmente não gosta de cortar cabelo de criança, mas pode ter certeza que é um aprendizado enorme, porque tu consegue te desenvolver numa situação extremamente complicada e ter que lidar com isso é muito mais complicado. Uma outra questão que o pessoal me pergunta bastante é o seguinte, Felipe, corte de criança tem que ser mais barato? Muitas bagarinhas cobram mais barato por ser criança, mas o meu ponto de vista é que o corte de criança tem que ser mais caro. Por quê? Leva mais tempo, é muito mais trabalhoso, é muito mais estressante, é muito mais complicado. Então cobrem sim um pouquinho mais o valor do corte de criança. Ah, Felipe, se eu botar um valor acima do que eu corto, as pessoas vão achar que eu não quero cortar o cabelo de criança, por isso que eu boto o preço mais alto. Achem o que eles quiserem. O preço tem que ser mais alto, porque é muito mais complicado e é muito mais difícil cortar o cabelo de criança. Legal? São pequenas dicas, mas que ajudam bastante no dia a dia ali, de vocês lidar com a criança. Mas o ponto fundamental de tudo isso é vocês, barbeiros, terem domínio para cima da criança. Muitas vezes a criança vai vir a primeira vez, vai vir a segunda vez, e só lá na terceira, quarta ou quinta vez, ela vai se acostumar com vocês e assim vocês vão dominar a situação. Mas enquanto isso não acontecer, é se vira nos 30 total, é tentar lidar com aquela situação, é tentar cortar o melhor possível. Os pais também tem que ficar, tem que deixar claro para eles que se a criança está extremamente agitada, não tem como deixar um corte de cabelo perfeito. Alguma coisa vai ficar. Obviamente a gente sempre vai tentar dar o máximo e tentar fazer o melhor corte possível. Mas tem situações que realmente não tem o que fazer e fica uns detalhezinhos mesmo por fazer. Mas sempre tentem deixar esses erros o mais oculto possível. Uma outra dica que eu posso dar agora no finalzinho para vocês é o seguinte, usem e abusem da tesoura dentada para disfarçar algum tipo de imperfeição ali. Aí sim vocês podem usar e abusar só para questão de disfarce. Isso em situação extrema. Legal? Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido algumas dicas e espero que ajude nesse processo que é tão complicado de cortar o cabelo de criança. Eu particularmente gosto muito de cortar cabelo de criança, sem inclusive de barbeires que só cortam o cabelo de criança. Geralmente os barbeiros cortam com a velocidade impressionante. Já fiz curso com alguns deles. E é muito legal, traz uma rentabilidade boa, é um mercado bacana, mas tem que ter muita paciência para lidar com essa criançada. Legal? Então é isso daí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, é tão importante para a gente. Deixem um like nesse vídeo também. E se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, é só deixar nos comentários ali que a gente responde através de vídeos, porque a gente está sempre fazendo vídeo respondendo a pergunta da galera. Legal? Então é isso daí, eu espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!